E mais uma imagem do nosso município, é apresentada aqui desse grande território municipal, cuja formação ainda existe em muitos vilarejos que eu ainda não conheço. Esse aí no caso é o Sítio Tanques, região da Boa Vista, onde o amigo Cival Augustinho costuma fazer suas lives lá na época de inverno, lá quando acontece aquela cheia na passagem molhada que dá acesso ao Sítio Tanques. O município, como eu falei, muito grande na Boa Vista, segundo o amigo Heldo Sá Cavalcante, já foi o maior coletivo eleitoral, a maior zona eleitoral do município. Isso levando em conta que teve época que lá só existia uma zona eleitoral, na sede do distrito, e aquele distrito que já foi bem maior, tinha Cacimbas, distrito à parte, tinha o Catingueiro, que hoje também é distrito. Então todas aquelas povoações, aqueles vilarejos, votavam na Boa Vista. Inclusive a última eleição fez com que o vereador mais bem votado fosse de lá, o Júnior Padeiro, de Boa Vista. Muitas localidades do município que eu ainda não conheço, um dia que conhece o município todo, você tem que andar em chão, né? Esse é mais um. Sítio Tanques, região da Boa Vista. A Boa Vista é que vai crescendo, né? Há pouco tempo foi instalado lá mais um comércio importante, né? Loja de calçados, né? Não precisa mais vir à cidade para escolher tantos calçados. Vem também duas óticas, a Beníris e a ótica V, sendo instalada naquela localidade. Gente, passando aqui para fazer um pedido. Tenha só um pouquinho de paciência com a Beníris, que já já a gente está chegando aí. Estamos terminando a nossa reforma aqui em Mombassa, mas as obras aí da nossa filial em Boa Vista já começaram. Se você ainda não sabe onde é, olha essa foto que eu vou colocar aqui. Bem facinho, vizinho mercantil do seu simval. Então, se você está precisando renovar seu óculos, não faça agora. Espere um pouquinho que a Beníris está chegando. Eu garanto a você como vai valer a pena. Toda garantia, qualidade, suporte, variedade de produtos, tudo que você já conhece aqui na Beníris, agora também em Boa Vista. Gente, não é só mais uma ótica, é uma Beníris que está chegando aí para vocês. Então, na hora de comprar seus óculos, não compre com qualquer um, compre com quem entende. Ótica Beníris, há nove anos a sua especialista, agora também em Boa Vista. 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 Boa Vista.